Bom, então agora para encerrar as palestras da nossa sala de hoje, eu convido agora o Walter Luiz Caetano, que é pós-graduado em formação de professores para ensino superior, tecnólogo em radiologia, gerente do serviço diagnóstico e terapia, consultor de técnica em serviço de radiologia, professor de radiologia das Faculdades América e Ayanguera de São Paulo, para proferir a palestra intitulada Segurança em Ressonância Magnética, papel da enfermagem. É com você, Walter. Boa noite a todos. Está bom o áudio para vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, né? Especial atenção à Érica e ao Vinícius. A ideia é, nós conversarmos um pouco sobre Ressonância Magnética. Um minutinho que... Dei uma travada aqui, só um minutinho. Vou voltar a compartilhar aqui, que ele deu uma travadinha. E... Dei uma travada aqui, que ele deu uma travada aqui, que ele deu uma travada aqui. Dei uma travada aqui... Bom, agora deu. Bom, primeiramente, prazer em conhecê-los, né? Mais uma vez, agradecer a comissão organizadora pelo convite. E a ideia, nós falamos um pouquinho de ressonância magnética, e aspectos de segurança, principalmente envolvendo o nosso papel em enfermagem e radiologia. Eu sou tecnólogo em radiologia, mas também eu sou técnico em enfermagem. Comecei minha carreira em enfermagem, depois concluí meus estudos em radiologia, e estou há 30 anos aí na radiologia. Então, é com muito prazer eu falo aqui nesse congresso de enfermagem. Então, eu sou até apaixonado pela radiologia. Nós vamos falar de equipamento e segurança. Então, a gente vai dar uma introdução na parte do equipamento, para poder entrar na parte de segurança. Algumas vezes, a turma se espanta um pouquinho, quando nós falamos de ressonância magnética, que é um método que, para alguns, não está muito familiar, né? Mas a gente vai procurar colocar os pontos importantes aqui, para facilitar o entendimento de todos sobre essa palestra. Então, se a gente fosse falar de pontos importantes das atribuições na ressonância magnética, se fosse dar um conselho a pé de ouvido, né? Então, o primeiro ponto na ressonância magnética, quem trabalha em ressonância magnética, seja enfermeiro, ou tecnólogo, anestesista, quem trabalhará tem que conhecer o método. Conhecer o equipamento, conhecer as antenas e as bobinas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Conhecer os itens de segurança, conhecer seus clientes, conhecer os medicamentos e reconhecer suas limitações. Acho que a parte mais difícil para todo o profissional é reconhecer o quanto a gente é limitado com algumas coisas. Então, para essa limitação, a gente precisa procurar congresso, procurar conhecimento, para ensinar as nossas limitações e estar cada dia melhor na atribuição das nossas tarefas, em ressonância magnética. Então, vamos fazer uma analogia com o nosso trabalho da ressonância magnética. O operador da máquina é como se fosse um piloto de forma a um. Ele está pilotando um equipamento caríssimo e tem muitas pessoas que envolvem o seu processo de trabalho. Os radiologistas fazem o seu papel instituindo os protocolos e definindo o que vai ser feito na programação dos exames. E nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe multidisciplinar, nós temos vários elementos de enfermagem, enfermeira, técnico de enfermagem. Nós temos o pessoal da digitação, recepção. Então, essa equipe precisa funcionar muito bem. E essa equipe bem treinada e bem gerenciada é muito importante. Tem ressonância magnética, tempo é dinheiro. Então, algumas vezes você consegue diminuir o tempo de um exame em 3 minutos, ao final do dia você vem a 30, 60 minutos, que isso acaba dando margem para você fazer 2 ou 3 exames a mais por dia. Então, a gente tem que sempre pensar nesse trabalho com rapidez e qualidade. E para isso, essa equipe tem que estar muito bem gerenciada, muito bem treinada. E quando a nossa equipe está bem gerenciada e bem treinada, é como se fosse uma Fórmula 1 mesmo. Entra cliente, sai cliente. Então, o trabalho com extrema qualidade e rapidez e deixa todo mundo contente. Porque serviço em equipe é assim. E quando um da equipe falha, a equipe toda falha. Então, se o trabalho de equipe não é correto, se um da equipe falha, toda equipe sai perdendo com isso. Então, o nosso papel está a cada dia entendendo nossos clientes, os valores, nossos clientes em ressonância magnética, além do paciente, nós temos o cliente interno e externo, tem que reconhecer esses profissionais. Então, das atribuições do cargo, o perfil do cargo de internagem dentro do centro diagnóstico, esse profissional tem que conhecer a anatomia, tem noção de patologia, fisiologia, princípios físicos do equipamento, que ele vai trabalhar diretamente dentro da sala, conhecer os testes de controle de qualidade do equipamento, que muitas vezes vocês vão trabalhar, acabando na parte, fazendo os toques, os controle de qualidade, ter muita habilidade em função, tanto por meio de contraste, como para auxílio à anestesia, acompanhar exames sobre anestesia, acompanhar atrorressonância, que é a função do contraste direto na atribuação, conhecimento horário dos vocabulários utilizados, de ressonância magnética, promoção de atendimento humanizado e elaboração dos popes. Então, são bastantes atribuições ao profissional que trabalha na ressonância magnética. Então, vamos começar a falar um pouquinho da ressonância magnética, dar uma ilustrada aqui, que é um glossário aqui das coisas mais comuns. Na ressonância magnética, nós hablamos com bobina. A bobina, por definição, um fim enrolado e que, quando recebe corrente elétrica, gera um campo magnético, como se fosse um antes falante. Só que a proporção disso, na ressonância, é uma bobina enorme, com uma condição elétrica muito alta. A base nossa é mais ou menos isso, a corrente elétrica, induzindo a corrente elétrica, gera um campo magnético e é indivisível esse processo. Corrente elétrica gera campo magnético, campo magnético gera corrente elétrica. Então, tem que saber que nós estamos trabalhando com uma energia invisível, que é o campo magnético, que requer muito cuidado. Então, aqui eu coloquei algumas fotos de equipamentos de montada na fábrica para vocês entenderem. Então, aparece mesmo... Essa parte aqui parece mesmo com a parte interna do alto-falante. Essa bobina, ela fica inserida dentro do equipamento. Essa parte aqui nós chamamos de magnético. Uma bobina fica inserida dentro do magnético. E essa bobina é responsável pelo barulho que faz a ressonância magnética. Então, o aparelho faz bastante barulho. Então, esse primeiro barulho que é comum ouvir na ressonância é o cold rag, que é um compulsor com água gelada para recuperar o meu magnético. Essa corrente elétrica aquece muito esse sistema. que é o cold rag, essa bandinha que eu fiz e parece um passarinho, ele vai refrigerar. Em seguida, essa bobina de brazinhos é responsável pela barulheira com o equipamento de paz. Então, esse sém é comum a ressonância magnética e durante os anos faz bastante barulho. Então, essa bobina é responsável pelo barulho. O primeiro passo é que você tem que sempre oferecer proteção auricular para o paciente, mesmo sob anestesia. Então, oferecer proteção auricular para os pacientes. Os profissionais que ficarem dentro da sala durante o exame precisam também trabalhar com o protetor auricular. O campo magnético, na ressonância magnética, como eu falei para vocês, é um imã muito possante. Nós conseguimos medir a potência desse imã, a unidade de medida do campo magnético é o Tesla, em homenagem à nípolas Tesla. Então, o quão forte é o imã de uma ressonância magnética, essa noção vocês irão entender pelo número de Tesla. Só para vocês terem uma ideia, os equipamentos mais comuns no hospital são equipamentos de 1, 1,5 e 3 tesas. O mais comum é 1,5. São equipamentos de alto campo, que geram alto campo magnético e trabalham com uma qualidade de imagem muito boa. Uma outra energia que você tem que acostumar com ressonância magnética, além do campo magnético, nós vamos trabalhar com radiofrequência. Então, a radiofrequência e o campo magnético são as duas energias utilizadas em ressonância magnética. Então, tem que lembrar que a radiofrequência também provoca calor. Então, tem que tomar cuidado com a radiofrequência para a indução do calor e tem que tomar cuidado pelo campo magnético que você tem feito o projeto. Ele pode sugar todo o objeto metálico em contra o centro do meu ímã, em contra o centro do aparelho. Então, os cuidados importantes em cima disso. E por que radiofrequência? Porque nós vamos precisar trabalhar com a frequência do hidrogênio. Então, o aparelho sintoniza a frequência do hidrogênio, porque o nosso corpo basicamente é o mapa de hidrogênio. Então, ele conseguindo mapear o hidrogênio do seu corpo, nós conseguiremos ver todos os tecidos dos sistemas. Então, aqui seria um equipamento, uma amostragem do equipamento. Então, nós temos aqui essa parte mais interna, que é uma bobina de radiofrequência. Aqui nós temos bobinas de gradiente e um magneto que produz o campo magnético. e o paciente vai ficar sempre no centro do equipamento. Uma dúvida que surgem para quem não faz ressonância, o paciente vai fazer um exame de coluna, ele pode ficar um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, não existe isso em ressonância magnética. Sempre a área de interesse vai no isocentro, no centro do campo magnético. Ou seja, se o paciente fizer um exame de crânio, o crânio dele fica no isocentro. Se o paciente fizer um exame do pé, o pé vai para o centro e a cabeça está para fora. Isso é muito relativo com o tamanho do paciente. E esse campo magnético, trabalhar com uma corrente muito alta, ele precisa ser resfriado. Então, nós vamos trabalhar com criogenia. Dentro do meu magneto, eu trabalho com criogênio, que é o gás hélio, que torna o nosso magneto um supercondutor e refrigera esse magnético. A temperatura desse gás hélio é de menos 272 graus. Um litro de hélio corresponde a 760 litros de hélio gasoso. Um litro líquido corresponde a 700 litros gasoso. Uma ressonância magnética trabalha com média de mil litros. E o vazamento desse gás hélio pode causar asfixias ou queimadura para quem está em contato. Então, se houver um acidente que demanda o vazamento do gás hélio para dentro da sala, você deve evitar o contato, porque a menos 270 graus ele vai lhe queimar. E se você inspirar esse gás hélio, ele vai fazer, vai entrar no seu pulmão e você não consegue mais inspirar o oxigênio. Então, tem que tomar os cuidados em caso de acidente com o gás hélio. E, basicamente, o magneto cheio de gás hélio tem uma pressão muito alta. E, quando acontece qualquer acidente, envolvendo a prisão de grandes objetos metálicos lá na ressonância, aumentando essa pressão para não estourar o meu magneto, ele abre uma válvula como se fosse uma panela de pressão. Ele libera a saída desse gás hélio. Só que essa saída, normalmente, nós fazemos um encaramento e jogamos para fora do prédio. Então, aqui, um exemplo mostrando o que seria isso, o crunch que nós falamos. Então, toda vez que acontece qualquer problema no equipamento, na parte de hélio, existe a liberação do gás hélio. Esse procedimento nós chamamos de crunch. Ele abre essa válvula de pressão e aí o aparelho perde todo o seu gás hélio. Só que, quando acontece isso, ele abaixa totalmente a potência do seu campo magnético. Ele perde o poder da atração e o aparelho para de funcionar. Então, o procedimento do crunch é um procedimento de alto risco. Então, quando acontece um crunch, o que deve acontecer logo após um crunch? o crunch pode ser provocado quando alguém aperta esse botão de emergência. Volker, mas quando apertar um botão de emergência, se existir uma situação em que o paciente fique preso por algum objeto metálico dentro do magnético, como um tubo de oxigênio, uma máquina, uma cadeira de roda, que estiver levando risco à vida, você aperta esse botão e o aparelho em alguns segundos abaixa o campo magnético. Só que isso vai fazer com que esse aparelho pare de funcionar algumas vezes por mês, por mais de um mês que ele voltar a funcionar. Além do tempo de volta, de retorno, o custo para esse aparelho voltar a funcionar era muito alto. Você chega a gastar ele para reabastar o CVCL e a parte de engenharia 600 mil reais. Então, é um procedimento que tem que tomar muito cuidado. Avisar a equipe para a intenção o mais rápido possível, o tempo médio de retorno ao funcionamento, se você tiver um contrato, tudo certo, fazendo o pagamento uma semana no mínimo, o botão de penche deve ser acionado só quando houver risco à vida ou incêndio na sala de ressonância magnética. Aqui, uma foto que eu tirei, algumas vezes o pessoal não conhece o botão de emergência, usa ele como suporte de guarda-chuva, aqui colocaram uma antena de rádio, pendura o avental, tem que tomar um cuidado que se você tocar nesse botão vai acontecer o fech e você praticamente quase que perde o seu equipamento. O que faz o equipamento de ressonância magnética? Gera imagens anatômicas em alta qualidade possibilitando distinguir as mais distintas patologias. Então, a imagem da ressonância tem um alto padrão de qualidade anatômica. O equipamento não emite radiação, não emite radiação emisante, a campo magnético. O átomo é estimulado por uma onda de rádio com uma certa frequência e quando ele volta à sua frequência ele libera o pulso e esse pulso nós vamos transformar em imagem. O equipamento está ajustado para receber o sinal do hidrogênio, o que mais tem no nosso corpo e o hidrogênio tem um tempo de resposta diferente em cada tecido, ou seja, cada tecido do corpo humano manda para o aparelho um sinal diferente do seu espólio de hidrogênio, por isso ele consegue separar com muita facilidade sem necessidade de contraste todos os tecidos. então a parte interna do equipamento nós temos algumas bobinas que são presas dentro do equipamento nós temos a bobina de magneto que ele gera o ponto magnésico que está na parte da parte azul a bobina de gradiente que é essa parte marrom ele seleciona os cortes para ser sarital coronal ou axial e a parte grande ele emite e recebe sinal de radiodifotência. aqui é a bobina dentro do equipamento essas bobinas internas que são responsáveis pelos cortes aticiais sanitais e coronais em qualquer parte do corpo. Então as bobinas ou antenas como o nome fala antenas é para captar algum sinal então a partir do momento que o paciente é posicionado dentro do equipamento nós colocamos as bobinas específicas de joelho mas de crânio então essas bobinas recebem sinal da área onde está sendo feito o estudo então todo exame de ressonância quando colocamos o paciente dentro do magnético ele fica com uma bobina dessa para que nós conseguimos receber o sinal da área de estudo. Aqui é uma bobina muito específica uma bobina endocabitária então essa bobina endorretal geralmente de enfermagem o nosso serviço é bem treinado ela faz colocação da bobina então aqui nós vemos dentro do paciente a bobina colocada no reto e aqui isso é uma próstata então essa bobina endocabitária nós utilizamos para adquirir imagem da próstata e do útero quando a bobina está muito próxima à área de interesse melhora muito a qualidade da imagem então os cuidados especiais que o nosso pessoal de enfermagem tem nota que essa bobina ela é inflável então o cuidado é introduzir a bobina no reto e aí essa última parte da câmbula vai ficar no ânus então algumas vezes quando a pessoa não tem prática se você introduzir pouco a bobina na hora que você insuflar você vai insuflar o balão no ânus e vai provocar dor ao paciente então a ideia é a bobina lamificada com vasilinamíquida você coloca a bobina protegida com preservativo coloca a bobina e essa bobina vai gerar imagens da próstata e da bexiga ou do útero então a enfermagem bem treinada faz isso com muita facilidade em nosso serviço os equipamentos de ressonância magnética é uma sala blindada como ele trabalha com rádio de frequência então todo e qualquer sinal de rádio de frequência ondas de rádio ondas de celular podem interferir no sinal da minha ressonância magnética e o meu aparelho também emite ondas de rádio de frequência então as salas são blindadas para que o sinal da ressonância não saia e os sinais externos não entrem nessa blindagem é chamada a gaiola de paradeiro paradeiro fez um projeto que blindava sob o sinal de entrada em perfil então aqui é um exemplo da gaiola de paradeiro essa mesma gaiola de blindagem que trabalha na minha sala de ressonância então como você deve tomar cuidado com rádio de frequência todos da equipe devem estar treinados a olhar na porta da ressonância existem os fingers uns ferrinhos que travam a porta e não deixam entrar nem sair sinal então quando tudo dá certo o finger está bom porque é uma imagem bonita sem artefatos sem ruídos na imagem os fingers na porta e quando acontece de cair algum desses ferrinhos dos fingers o que acontece a imagem começa a ficar bastante prejudicada um monte de ruídos e muitas vezes pessoal como a enfermagem é que mais manipula quem entra e sai são os primeiros a ver e nos avisar olha está com um probleminha ali ou mexendo no algodinho porque está meio solto cai um ferrinho da porta isso é muito importante para a qualidade dos exames aqui um outro exame que esse monte de risco que aparece aqui é justamente um ferrinho daquele que caiu e prejudicou entrou ondas de rádio na minha sala e prejudicou totalmente a imagem os tipos de equipamentos eu sou pioneiro no trabalho de ressonância magnética aqui na América Latina nós começamos no HC daqui era o primeiro aparelho de ressonância magnética de alto campo da América Latina nas rodas clínicas eu comecei a trabalhar nesse equipamento um equipamento que causava um pouco de fobia no paciente porque eles tinham uma tampa aqui atrás então quando o paciente entrava o paciente se achava muito fechado hoje nós temos novos design mais amigáveis mais arredondados e o paciente fica mais tranquilo dentro do equipamento as salas são mais arejadas e mais iluminadas aqui os dois equipamentos em cima equipamentos de baixo campo ou campo aberto são equipamentos que fazem mais com qualidade sim mas você não consegue fazer todos os exames com qualidade de equipamento de baixo campo então a ressonância é ideal que seja a partir de um e meio tesla que aí você consegue fazer exames com mais qualidade aqui um equipamento que nós não temos no Brasil equipamento de campo aberto e alto campo de alta qualidade e aqui um equipamento para fazer extremidades então dá para processar o joelho o pé o cotovelo não dá para fazer grandes exames aqui já algumas salas estilizadas como falei para vocês está melhorando também seria esse trabalho com pediatria a gente procura estilizar a sala para tentar diminuir o número dos exames com sedação aqui é uma outra sala de ressonância estilizada então isso favorece muito quando a criança entra se sente mais um clima mais amigável aqui é uma sala de ressonância no serviço no estado de auditoria então nós fizemos um painel e um técnico para que o paciente fiquem mais à vontade no serviço tudo isso ajuda a diminuir a atenção do paciente porque as preocupações que eu sinto do meu cliente durante o exame são as seguintes medo pelo desconhecido medo do túnel medo do contraste medo do resultado o cliente precisa de muita atenção então você precisa promover diminuir essa ansiedade do paciente e procurar dar atenção a esse paciente para que consiga ficar bem durante o exame que dura em média basicamente de alto campo 25 minutos a 20 minutos alguns avisos da sola de ressonância esse primeiro aviso aqui quanto ao uso de radiofrequência perdão quanto ao uso do campo magnético o imã então dizendo que tem alto campo magnético e esse aviso aqui é dizendo que durante o exame serão usados também impulsos de radiofrequência então campo magnético e radiofrequência né e esses avisos são muito comuns né proibidos a entrada de materiais metálicos cartões magnéticos os cuidados com prótese e marca a pasta cardíaca então um pouco mais disso mais à frente então aí entra o primeiro papel importante da enfermagem no nosso setor né porque precisamos usar de um questionário de anamnese né pra prevenir alguns cistos dentro do exame dentro da sala de exame e aí já vem a primeira dúvida né é questionário anamnese ou faça anamnese o questionário lembrar que o questionário é uma coisa estática né é anamnese né você vai colher informações importantes pro seu exame então o ideal é que o paciente responda o questionário você passa o olho no questionário e em cima das respostas do paciente você faz sua anamnese com as informações importantes colhidas nesse questionário e o questionário é um documento que não pode ser rasurado que garante pra gente que o nosso cliente não tem nada que contraindique o nosso exame é uma parte muito delicada tem que ser muito bem feita antes de qualquer exame né então você precisa conversar com o paciente entender o real motivo do exame e saber se existe alguma coisa que contraindique esse exame então nesse questionário haverá informações dados pessoais do paciente cirurgias algum local pra que ele possa marcar onde ele sente dor né o que eu a dica que eu dou pra vocês o profissional tem que ser ordenado note que as perguntas aqui yes tá pra um lado e no está pro outro você deve colocar só no que o paciente assinar lá aqui no yes né então se o paciente colocar aqui tem cirurgia assim aí você em cima dessa anamnese senhor qual cirurgia que você fez há quanto tempo por qual motivo qual medicamento regularmente sim senhor qual que é medicamento então o questionário serve também pra nos auxiliar numa melhor anamnese pra você não esquecer de uma pergunta importante ao nosso exame uma ferramenta muito importante de segurança e ressonância magnética é um questionário e uma anamnese muito bem feita outro ponto de fundamental importância todos que trabalharam em ressonância magnética é entender que o campo magnético tem um forte poder de atração então existem todos os manuais que todas as pessoas que trabalham em ressonância magnética devem conhecer a linha de 5 Gauss eu vou explicar pra vocês o que é a linha de 5 Gauss notem que aqui eu tenho meu magneto que é o centro do meu equipamento e você vê uma linha aqui mostrando que da parte anterior e posterior a 4 metros direita e esquerda a 3 metros isso é um equipamento um imã com força de 1,5 tesla significa que nessa linha aqui a força da atração a força da atração é 5 Gauss quer dizer a força da atração nessa linha é uma força de atração baixa então se um paciente tiver um clipe de aneurisma um portador de marca passo e tiver fora dessa linha o paciente não corre risco o paciente com esses materiais dentro dessa linha ele corre risco então a linha de 5 Gauss é a linha de segurança então todos devem conhecer a linha de 5 Gauss só que essa linha não é marcada então normalmente vem nos manuais do equipamento e aqui é a sala de exame então dentro desse quadrado você entende que nas extremidades é mais seguro e quanto mais próximo você chegar do seu magneto maior será o poder de atração quando você aumenta a força de atração no seu aparelho quem trabalha em equipamento de 3 tesla notem que essa linha de 5 Gauss ela pega 5 metros anterior e posterior e 3 metros da esquerda para a direita então todos os equipamentos que estavam segurando que estavam fora dessa linha de 5 Gauss que por exemplo um paciente com um clipe da neurisma se ele entrar em uma sala de ressonância magnética com esse alto campo o clipe vai se movimentar e vai ocorrer uma hemorragia o paciente com marca-pass se ele entrar na sala de ressonância magnética o marca-pass vai parar de funcionar e depende de como ela é dependente desse marca-pass você levar o paciente a óbito então tem que tomar muito cuidado e conhecer essas linhas aqui é uma sala não é no Brasil mas é uma sala que já pediram para fazer um piso delimitando a linha de 5 Gauss essa foto é uma foto nova que eu tirei de um congresso aqui da RCMA o maior congresso da religião do mundo então é uma ideia muito interessante então sabe que daqui para fora já é um limite seguro e como eu falei para vocês em todo layout quando tem a planta física da ressonância você recebe duas aparelhas de ressonância magnética um nessa sala e outro nessa sala com linhas diferentes então você entra aqui você tem aqui quase um metro e meio e dois metros sem chegar na linha 5 Gauss agora olha esse daqui lá na porta você abriu a porta você já está na linha 5 Gauss então é muito importante que você conheça os limites de segurança se você trabalhar com ressonância magnética e conhecer os limites da linha 5 Gauss cuidados especiais com gestantes e suspeita de gravidez não devemos fazer exames no primeiro trimestre a ressonância não é segura para o feto e não é permitido fazer exames de gestantes com equipamento com ímã superior ao meio Tesla nós temos três Tesla aí no mercado então não é permitido que você faça apesar de não ter radiação nós não sabemos os benefícios do campo magnético se vão ocorrer alguns benefícios do campo magnético em gestantes então não se aplica e alguns de vocês vão falar mas a gente vê ressonância afetal a ressonância afetal acontece na seguinte situação quando é avaliado um processo patológico no ultrassom e o mestre precisa de uma melhor definição diagnóstica você encaminha esse caso para a ressonância mas você nota que quando tem encaminhamento de ressonância afetal significa que o feto tem alguma alteração vista em outro método outra coisa muito importante é que vocês precisam conhecer um meio de contraste as indicações e as contraindicações do nosso meio de contraste em ressonância magnética o meio de contraste utilizado na ressonância magnética é o gadolino o gadolino é um princípio ativo ele tem um quelato então ele é preso a um quelante e a eliminação do meio de contraste como iodado é via renal o gadolino é um metal se vê na tabela periódica então ele é nocivo a nossa circulação ao corpo então ele é preso nesse quelante então ele passa a presa o gadolino e presa no quelante e é eliminado então o meio de contraste utilizado em ressonância magnética é a base do gadolino então tem vários nomes comerciais aí o dotarém o magnidestã né outra coisa muito importante é que nós damos preferência sempre em ressonância magnética que acaba lá com gel né porque o metal como vocês sabem ele pode se movimentar na ressonância magnética e aí você dá precisão muitas vezes que essa veia esse acesso seja funcionado antes do início do exame e como nós falamos de contraindicação até 2006 nós colocamos todos e qualquer paciente com qualquer reação a outros contrastes nós colocamos na ressonância a partir de 2006 surgiu né uma doença associada uma síndrome associada ao uso do gadolino a pacientes renais crônicos ou com doenças renais e aí né essa doença é fibrosis sistêmica nefrogênica né ou dermopatia fibrosis antinefrogênica né ela ela é associada ela é associada ao uso do gadolino a pacientes renais com problemas renais só que um cuidado pessoal que ela demora um tempo para se manifestar né então alguns pacientes começam as primeiras manifestações depois de um mês dois meses três meses e aí muitas vezes o paciente não associa a fibrose ao uso do contraste como já temos alguns casos relatados a partir de 2006 hoje nós temos um cuidado de sempre verificar a função renal do paciente antes do uso do gadolino então se você sabe que a função renal do paciente é prejudicada nós primeiro teremos o cuidado de não injetar o contraste segundo saber que o paciente não é que ele vai desenvolver ele pode desenvolver uma fibrose sistêmica no fregênico então é a principal preocupação que nós temos aí com o meio de contraste da ressonância e a enfermagem faz um trabalho excepcional na triagem desses pacientes no pré-exame e na orientação dos clientes dentro do processo de anamnese questionário outro atributo da enfermagem em serviço de ressonância magnética é compreender e entender e utilizar bem a bomba de infusão então muitos exames eu preciso inserir uma quantidade de 100 ml de contraste ou 20 ml de contraste ou 15 ml de contraste a um tempo inferior a 20 segundos então para isso eu uso eu faço uso de uma bomba injetora e normalmente a enfermagem manipula essa bomba ela prepara o contraste faz a função nós utilizamos em sala um aquecedor de meio de contraste porque as salas de tomografia e ressonância elas trabalham com uma temperatura baixa 16 graus 18 graus e o que nós observamos a tempos atrás é que quando não tínhamos aquecedor você injetava o contraste no paciente o paciente tinha calafio tremores depois nós vimos que isso era associado ao choque térmico e não uma reação ao meio de contraste você injetar um líquido contando com soro 30, 50 ml de contraste de soro gelado numa circulação circulação a 37 graus você gerando líquido a 18 graus isso era passível desses tremores e aí depois nós começamos a utilizar em todos os serviços no aquecedor nós diminuímos esse processo reacional então a enfermagem deve ter pleno conhecimento da bomba saber como funciona essa bomba saber os tempos de contraste então isso é tudo muito bem ajustado em nossos serviços e o contraste é fundamental para as anjo-ressonâncias como essa daqui processos infecciosos inflamatórios como tem nesse pé aqui aqui a presença do meio de contraste aqui nós temos um crânio com uma lesão circular junto ao cerebelo e quando nós injetamos o meio de contraste previdente a captação do meio de contraste então o contraste nós injetamos em média em nosso serviço 20% dos pacientes fazem exames utilizando o meio de contraste na radiologia o meio de contraste mais seguro é o gadolino a gente antes da fibrosa não tínhamos nenhuma preocupação com esse meio e agora temos que ter essa preocupação dentro das salas de ressonância nós temos nosso carrinho de anestesia e os carrinhos de parada são checados diariamente pela equipe de enfermagem e outro papel fundamental da enfermagem no serviço de ressonância nós utilizamos hoje na melhora da qualidade diagnóstica o uso de um gel na cavidade vaginal então aqui mostrando essa imagem para vocês vou começar por essa imagem aqui do canto essa estrutura que eu mostro aqui a vagina tem uma doença muito comum na parte que é a endometriose e algumas vezes tem que identificar se está na parede anterior ou posterior da vagina e aí o que acontece sem o gel eu não consigo separar o que é anterior e o que é posterior aqui e aí o que acontece eu aplico esse gel eu estendo a vagina e eu consigo separar a parede anterior e posterior e ver os seus limites então aqui aqui é a bexiga do paciente aqui é o útero aqui é o endométrio aqui é o gel vaginal separando a parede anterior e posterior do útero e aqui é a parte posterior é o reto então multiplicado em exames que é o difícil uso do gel vaginal aquele mesmo gel que nós tivemos no tração para deste destaque separar e alguns serviços também é protocolo o gel além do gel vaginal que está aqui o gel na ampula retal para avaliar também se existem lesões associadas à parede do reto e normalmente quem orienta o paciente explica e faz a aplicação desse gel é o nosso grupo de enfermagem outro papel de enfermagem primordial em ressonância magnética quando nós trabalhamos com mamotomia por ressonância para que vocês entendam aqui é uma bobina de mama em ressonância magnética esse quadriculado que parece uma batalha naval nós entramos com uma agulha nesse ponto achamos o fragmento suspeito tumoral esse próprio equipamento que ele faz uma biópsia então a gente localiza a lesão pela ressonância o aparelho faz um disparo a gente tira esse fragmento depois você nota que a imagem só parece um pretinho aqui que eu acho esse pontinho branco aqui pontinho branco localizado nós retiramos lógico uma microbiópsia aí a gente tira fragmentos até no máximo 08 então se tiver um tumor na fase inicial o exame além de diagnóstico é terapêutico mas após esse procedimento precisa que haja uma boa compressão que a tendência depois dessa biópsia é sangrar então a enfermagem faz o papel de orientar o paciente fazer a compressão colocar a compressa gelada juntamente com o médico que fez a biópsia a anestesia é fundamental o papel da enfermagem na anestesia principalmente checando todos os equipamentos que são compatíveis a ressonância magnética que muitas vezes quando você está em hospital você incorre no risco de descer um profissional um anestesista em cobertura ou outro profissional que entende muito bem da anestesia mas não é familiar no ambiente de ressonância magnética e muitas vezes o nosso corpo nosso grupo de enfermagem faz essa orientação junto com o tecnólogo para esse novo anestesista então circular os exames com anestesia entender o procedimento anestésico o que pode e o que não pode estar próximo do equipamento é muito importante essa orientação e nós fazemos com frequência artrorressonância que nada mais é do que o uso do meio de contraste intraarticular então artrorressonância artrografia quando você injeta o contraste depois você faz uma radiografia artotomografia você injeta o contraste na capa articular depois coloca o paciente em uma tomografia e a artrorressonância você injeta o contraste no espaço articular e leva o paciente a ressonância magnética então são os métodos que nós trabalhamos em radiologia essa função também pode ser guiada por ultrasson e a enfermagem acompanha o médico na função do ultrasson preparando o material e preparando o paciente então aqui o transitor já protegido o médico entrando com a agulha para injetar o contraste no ombro e aqui o contraste injetado na articulação o preparo do material bom é que em vídeo nós temos um pouquinho que seria a artro na artro e ombro aí a primeira paquera sentia colocação do ponto coloca-se na maquilha para saber se é a peça certa olha o número raio x O mestre injeta Lecaim Depois O injeta meio contraste Ele serve o estado Impressionado Acaba de conhecer a cárcel Seja ele Paraná do mestre Depois o paciente movimenta O ombro O injeta 15 minutos E coloca no cárcel O procedimento é relativamente simples Mas acompanhado de perto Da equipe de enfermagem E segurança são os pontos mais importantes Em ressonância magnética Então tem os quadros de atenção O primeiro quadro de atenção Está nos manuais Não entre somente pessoas autorizadas É uma área controlada Uma coisa que a gente Muitos profissionais não tem um árbitro de ver Ler o manual de equipamento Claro, mas eu sou um enfermeiro Tenho que ler o manual É interessante você ler o manual Tem informativo de advertência De atenção e de nota Que serve a toda a equipe Então é muito importante ler os manuais Dentro das informações de advertência Tem esse símbolo amarelo Que fala que se você não seguir Pode causar morte Ou ferimentos grátis Olha o quão importante isso Dos informativos de atenção Podem causar danos ao equipamento Informativo de nota Só vai enfatizar pontos Em comum para ajudar o operador Então é importante ler o manual E conhecer pelo menos esses avisos O primeiro aviso de advertência É não use o sistema Em nenhuma aplicação Até ter recebido o seu treinamento Então o primeiro ponto De advertência É que não pode Entrar na sala de restaurância Nem para acompanhar o exame Um profissional Que não receber o treinamento Você Da equipe É responsável Pelo paciente Durante o exame Então as principais causas De acidentes Que nós notamos Em resumência magnética É o número cada vez maior De equipamentos instalados Negligência no treinamento Alta rotatividade Dos profissionais de serviço Aumento da potência Dos imãs E aumento No número de canais Das bobinas As bobinas Cada vez Elas têm mais elementos Dentro Então elas aquecem Com maior facilidade E infelizmente A falta de comprometimento Dos profissionais Então em 2007 Só Foi o último análise Que nós fizemos Em 2007 Nós tínhamos 17 acidentes Do ano 2008 26 2009 50 2010 80 E aí Chegamos em 2.295 Então quanto mais Equipamentos foram instalados E quanto mais For negligência Dos treinamentos A tendência É dos números De acidentes Aumentaram E eu espero Que depois dessa apresentação Você não se torne Um anônimo Famoso Nas redes sociais Então eu vou mostrar A seguir Algumas imagens Dos quais eu não gostaria De mostrar Minha apresentação De mais nenhuma Então o primeiro ponto É você conhecer Os sinais importantes Campo magnético E tem efeito projético Então Existem meus equipamentos Que entram Na resfomência magnética E esse símbolo MRC São seguros Mas ele pode alterar A informação da imagem Mas são exatamente seguros Para trabalhar Dentro da resfomência magnética Tem os condicionais Que são compatíveis Eles podem entrar na sala São compatíveis Podem entrar E tem os inseguros Então alguns equipamentos Sabem que esse símbolo É importante que vocês conheçam Esse símbolo Então o que é o efeito projético Que quando cai alguma coisa No meu magnético Você não consegue precisar Para que lado Vai esse objeto Olha isso Então ele toma E faz uma trajetória Muito grande Dentro da resfomência Então tem que ir para cuidar O câncer Então alguns acidentes Comuns aí Então caso aconteça Um desses acidentes O primeiro passo Tirar o paciente da sala E chamar o fabricante Aqui ó Na cadeira Pessoal não ganharia Para curar Na corda Na cadeira Vamos tirar Em Brasília Um curioso acidente No hospital Impede que centenas De exames Sejam realizados O hospital de base É o maior Da rede pública Da capital do país Atende a 600 mil Pacientes por ano Referência em traumatologia Ele perdeu Um aliado Nos últimos dias Um aparelho De ressonância magnética Como este Avaliado em pelo menos Um milhão de dólares O motivo Da desativação Do equipamento Está aí na foto Uma enceradeira Está grudada nele Um funcionário Da limpeza Desavisado Entrou com a enceradeira Na sala de exame O potente Campo magnético Do aparelho Sugou a enceradeira Para dentro do tubo Por onde os pacientes Passam ao serem examinados Por causa do campo magnético Um aparelho de ressonância Precisa de isolamento especial E ninguém pode usar Objetos metálicos Ao ser examinado Sem mostrar o rosto Um funcionário Do hospital Contou que o acidente Aconteceu Então pessoal Aquele primeiro acidente Aí Foi recuperado Um mês Aqui um outro acidente Fatal Que aconteceu Nos Estados Unidos Uma morte De uma criança E aqui O que aconteceu A entrada Com torpeio de oxigênio Que era de alumínio Mas a válvula dele Era de metal E a criança Estava fazendo Dando de anestesia E essa válvula Foi contra a cabeça Da criança Então aqui Um simulado Do que aconteceu Nesse acidente Quando a válvula Chega perto Da linha de 5 graus Ela baixa uma pressão Que a gente não consegue Prever nem segurar Então aí Em câmera lenta Então aqui Um outro acidente Comum nas redes sociais Um paciente Foi preso Por um torpeio Na Índia E tínhamos que Abaixar o campo magnésico Para tirar esse paciente O que acontece Aqui uma foto Também O pessoal da UTI Trocou Colocou a maca Na porta Então o campo magnético Puxou para dentro Mas sorte que Não tinha o paciente Não havia matado o paciente E aqui Algumas imagens Comum dos nossos serviços Um carrinho De medicamento Enceradeiras Torpeio de oxigênio Outra enceradeira Então essas imagens Infelizmente A cada dia A gente vê novas imagens Nas redes sociais É muito triste Para a gente Saber que Muitas dessas imagens Causaram danos Ao paciente E a falha humana Então Eu vou finalizar Aqui A polícia entrou Em uma sala E sacou E a arma Foi puxada Em Santa Catarina Cuidado com os cílios Que eles podem ser atraídos Pelo ponto magnético Vamos lá Nós notem Quando ele vai se aproximando Da linha Assim com o gal Já mora a atração Como eu falei Para vocês Vamos desvagar Quando se aproximam Olha o que acontece A polícia controlada Ela puxou Então tem que tomar cuidado Com o metal Dentro do equipamento Que ele pode aquecer E queimar o paciente Evitar que o paciente Forne looping Ou ficar com braços cruzados E mãos cruzadas Nosso corpo tem corrente elétrica E nessas posições Normalmente pacientes Com mais de 70 quilos O aparelho Trabalha com maior número De radiofrequência E pode dar choque Ao meu paciente Queimar o meu paciente Com indução elétrica São os cuidados Cuidado Afastar as pernas Colocar o lençol E nunca encostar Os cabos De antenas Do paciente Os cuidados Com marca passo Hoje nós temos Marca passo Compatível com ressonância E nós temos A maioria dos cliques Da neurismo Nós somos compatíveis Com ressonância Mas toda vez Que o paciente Tem um marca passo A primeira mão Nós vamos falar Que não vamos fazer o exame O exame Mas também Aí quando ele Provar que o marca passo Dele ou o clipe Dele é compatível Aí nós colocamos No equipamento Aqui uma queimadura Por radiofrequência Quando o fio O cabo é encostado Ao paciente Aqui uma outra Queimadura Esse cabo aqui Encostou no paciente Durante o exame E essas queimaduras Na hora O paciente Reclama Que está ardendo Ela queima De dentro Para fora E depois De alguns minutos Forma Uma bolha Uma queimadura Do terceiro grano Muito cuidado Nossa enfermagem É super bem Entreinada Nunca deixe Os cabos Encostados No paciente Aqui O paciente Anestesiado Nessa posição Fechou a corrente Queimou Aqui uma criança No exame Sobre anestesia Também O cabo O cabo da bolina Encostado Na criança Queimou E aqui Um caso Esse caso Eu trouxe Na internet Porque falou Que o paciente Alega Que esse vermelho Da tatuagem Foi devido A ressonância Magnética A minha experiência Fazendo ressonância Há mais de 30 anos Nunca tive Nenhum problema Com tatuagem Coloquei esse caso Porque apareceu Na internet Mas eu acredito Até Que esse vermelho Foi mais provocado Pela tatuagem Do que pela ressonância Eu já fiz vários casos Nesses 30 anos Hoje É muito comum Tatuagem Nos pacientes Nunca ficou Com tatuagem A justiça de Minas Gerais Condenou um hospital A indenizar Em 15 mil reais Um paciente Que teve queimaduras De terceiro grau Durante a realização De uma ressonância Magnética Nesse vídeo Pessoal 15 mil reais Um paciente Com bolinização Que vai ser barato Que a bobina Queimou A perna do paciente E o hospital Alegou Que tinha demitido O enfermeiro E o técnico Eu acho Isso não é Isso não é o correto O correto É sempre que As equipes Estarem bem treinadas Para que os acidentes Não aconteçam E Nossas equipes Aqui em São Paulo Eu agradeço muito Ao nosso grupo De enfermagem Eu tenho Eu tenho Um grupo De enfermagem Muito forte Muito bom Que Me auxilia demais Em todos os exames Estão super aptos Nos procedimentos Que encorram Risco ao paciente Eu quero agradecer Mais uma vez A comissão Pelo convite Espero ter esclarecido Alguns pontos Importantes De ressonância Segurança E o excelente papel Feito durante o exame Já vi vários pacientes Desistindo do procedimento Por conta desse barulho Então Hoje O que tem sido feito Melhores isolamentos Então Existem alguns Alguns fones Que nós colocamos No paciente Que diminuem bastante Mas em média Quanto mais barulhento Por equipamento A sua potência E melhor é a qualidade Da imagem Então Você precisa De ter equipamentos Potentes A ressonância O princípio ativo Dela A ressonância O retorno Desse som Você precisa Desse som Você precisa Desse ruído E Não tem como Fuzir Desse barulho Hoje Os engenhos Apostam muito Em equipamentos Quando eles falam Mais silencioso O que está sendo Mais silencioso É a cruz Que é o que você coloca Os bloqueadores Que você coloca No paciente Entendi E uma coisa importante Para vocês Hoje Eu dou aula Em curso de pós-graduações E cada vez mais Eu encontro A presença Do enfermeiro Fazendo pós-graduação Em imagem Eu acho muito legal Isso Porque Quanto mais preparado For a equipe Menos a gente vai ver Esses acidentes Eu fico muito contente Verdade Você tem razão O pessoal está agradecendo Aqui Falando que foi muito bom E em nome do primeiro Congresso Mineiro De diagnóstico por imagem Eu gostaria de agradecer Sua presença aqui Por essa palestra excelente Muito esclarecedora E eu vou desejar Uma boa noite a todos Amanhã a gente volta Às 19 horas E hoje ainda tem uma palestra Para quem quiser assistir Ela se iniciar agora Às 22 horas